A senhora sabia disso, desde 2018, que é a primeira pergunta. E por que a senhora não veio ao público antes? Por que a senhora não rompeu com ele assim que a senhora soube dessas informações das quais a senhora acusa o governo agora? Quem foi que falou para mim primeiro sobre o gabinete do ódio? Quem falou para mim assim, por A mais B? Bebiano, que não está mais aqui para contar a história, Onyx Lorenzoni, que permanece no governo, Santos Cruz, que saiu do governo porque não compactuava, entre outras coisas, com esse gabinete do ódio. O senhor já ouviu esse grupo ser chamado de gabinete do ódio? Que existiria um gabinete do ódio ao lado da sala do presidente da república? Sobre o gabinete do ódio que o senhor falou, eu escutei essa expressão numa revista. Nunca tinha ouvido lá dentro, quando trabalhei lá, porque eu já saí de lá em julho, dizendo aqui, não é por questão de lealdade, não, é por questão de honestidade, porque não se pode se eleviando nesse nível. Os senhores conhecem, esses senhores fariam parte de algum gabinete, de alguma ação que foi intitulada gabinete do ódio de atuação nas redes sociais? É, eu ouvi esse termo aí na mídia, na revista. Essas interações, de novo, são feitas por gente de verdade e por robôs. Tem gente que até apareceu aí, não, olha, eu existo, eu existo. Sim, mas é uma pessoa por trás de robôs. E isso custa, isso custa. Em média, para fazer um disparo, um disparo por robôs, para fazer essa movimentação, um disparo, uma hashtag, gasta-se 20 mil reais. Vocês imaginem quantos disparos, quantas hashtags, quantas informações. Eu estou falando só do disparo do robô. Eu fiquei sabendo desse valor hoje, né? Achei impressionante. Acontece que o inquérito, como eu já afirmei, ele é ilegal, incondicional e foi baseado num depoimento fraudulento, mentiroso, da deputada Joyce Hasselman. E é uma pessoa que, como eu já afirmei, é uma pessoa que não tem mais a credibilidade, nunca teve, mas hoje em dia já tem a credibilidade do Lula. É uma pessoa que mentiu ativamente na CPMI, deve ser caçada. E como ela fala aí que eu ataco nas redes sociais, que eu vivo fazendo palavras baixas. Mas, deputada, eu faço o mesmo que o vossa excelência... Vossa excelência não, porque você não é excelência. Você, eu faço o mesmo que você tem feito com o presidente, com seus eleitores, traiu seus eleitores, traiu o presidente, se elegeu às custas do presidente Jair Bolsonaro e agora o trai e trai seus eleitores. Então, sempre farei sim as respostas, porque quando eu vejo que, vossa excelência, você utiliza a tribuna para falar mentiras, atacar o presidente, trair o presidente, porque seu plano era muito maior do que o plano do presidente, na sua cabeça de narcisista patológica. Portanto, saberá sempre que terá essas minhas respostas. Não é porque você é parlamentar, mulher, está agora com esse discursinho de esquerda. Inclusive, eu quero pedir aqui, já que ela fala que é necessário ter 20 mil reais para fazer disparos de WhatsApp, tudo mais, e lançar hashtag. Eu quero falar com todo mundo aqui que está nos assistindo ao vivo, já que ela diz que é necessário ter recursos para lançar hashtag, que lancem agora aqui para eles verem que não é necessário ter recurso para isso. Hashtag derrete Joyce, que é o que está acontecendo na rede social dela, desde que ela traiu o presidente. Não para de perder seguidores. Nós devemos combater, sim, as fake news. Devemos combater todo tipo de mentira. Eu sou alvo desse tipo de mentiras. O tempo inteiro sou. Já levei até a CPMI várias vezes. E, inclusive, não foi atendido pela mesa da CPMI. Mas não é dessa forma. E não é com inquérito ilegal, incondicional e imoral. E não é dessa forma.